O Kudur é o movimento do país, o Kudur é uma sociedade inteira, mas nem todos nessa sociedade têm que estar bem, então. Eu não sou de aceito quando dizem que o Kudur é um estilo marginal. O Kudur é um estilo das cores vivas, a nossa maneira, os cabelos pintados, outros metem saia, orelhas furadas, outros metem colar. Mas não quero dizer que isso tem que ser discriminado, os grandes jogadores fazem cortes impossíveis, os ingleses têm uma barra dos ingleses, ele tem tatuagem até na parte, isso não quer dizer que é bandidagem, é arte. Então, vamos só contra as pessoas que desrespeitam o Kudur. Os mais velhos nunca vão aceitar enquanto não nos organizarmos, mesmo a ser o estilo que as pessoas estão mais viradas, as atenções estão mais viradas no nosso estilo, tanto na Europa, como noutros países, como noutros continentes, até melhor dizer. Mas aqui nunca vamos ser aceitos, porque nunca mostramos aquela nossa capacidade, porque o artista não é só cantar. Esse nome artista é composto por vários componentes. O artista tem que ser inteligente. Enquanto tu não fores inteligente, nunca vais compor algo construtivo. Está a ver? Então, primeiro é a formação. Nós temos que apostar na formação. Os mais velhos hoje dançam as nossas músicas, ouvem as nossas músicas. Já não é incrível como o estilo dos marginais. Isso foi no passado e há muito tempo, muito tempo. Então, hoje os mais velhos aceitam o estilo Kudur normalmente. Já hoje, você vê nas festas, você vê os papoitos e mandam até meter Kudur para ligar a festa. Nós é que não damos a importância no nosso estilo. Os mais velhos já acreditaram que o Kudur é um estilo daqui, daqui da nossa terra. Mas os próprios Kuduristas que não valorizam o próprio estilo. Ainda existem marginais que saem do mundo da criminalidade para fazer o estilo que é o Kudur. No entanto, portanto, por isso é que até agora, por isso é que até agora ainda, os mais velhos têm visto o Kudur como estilo de marginais. Mas tem muita gente que sabe que o Kudur não é dos marginais. Tem mais velhos que reconhecem que o Kudur não é dos marginais. Os marginais é que enfrentaram-se dentro do nosso estilo bonito. De uma forma razoável, aplicar uma boa parte dos mais velhos de hoje aceitam o Kuduro, dançam o nosso Kuduro, apoiam o nosso Kuduro. A outra parte não, a outra parte não, ainda há um tabu. Ainda há um tabu e nós estamos ainda nesta senda que é para vencermos esse tabu do ponto de vista das opiniões dos nossos mais velhos, porque ainda há muitos mais velhos que acham que os Kuduristas são marginais. Dizem que os Kuduristas não prestam e isso é uma aberração, porque o Kuduro é um estilo musical, é cultura, é nosso. E conforme é encarado o semba, conforme é encarado a tizomba, o Kuduro deveria ser encarado da mesma forma, com mais respeito, com mais seriedade, tem que ter mais atenção dos órgãos competentes, porque é um estilo que ajuda muitas famílias angolanas, é um estilo que já deu e dá hoje em dia emprego, é um estilo que tirou e tem tirado muita gente da marginalidade. Então, acho que os mais velhos podiam realmente, de uma forma definitiva, aceitar o nosso estilo, apoiar, porque em cada família angolana há um Kudurista. Estamos muito distantes de ser respeitados pelos mais velhos, estamos muito distantes. Por quê? Porque nós próprios não estamos a nos posicionar. Por isso é que há uma grande diferença entre uma Samara e uma Edmásia. Há uma grande diferença entre um Moreno Crack e um Cláudio Fênix, ou um Jericho em Israel. Por quê? Porque eles realmente, no estilo que eles fazem, eles sabem se posicionar e pelo respeito de um, todos ganham. Nunca vão achar que Moreno é responsável ou é sério. Quando esses Zé Lu e Kings em companhia ficam a fazer as barbaridades que têm feito. Aí já estão também pensando, não, todos são assim. Todos são assim. Enquanto não nos posicionarmos, nós nunca vamos ganhar respeito desses tios. Se o meu próprio pai, o meu pai que me nasceu, o meu pai só tem um pouquinho de respeito por mim, porque ele sabe a minha educação. O meu pai só tem respeito por mim, porque ele até sabe o tipo de Kuduro que eu canto, mas por causa das barbaridades que ele tem conotado no estilo. O meu pai também já chegou a me falar maluco. Você também é um maluco. Como os teus colegas. Então é complicado. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que ter postura. Até esses mais velhos têm que dar graças a Deus. E através do Kuduro, que muitos bandidos estão a deixar de ser bandidos. E estão enquadrando o Kuduro, estão a fazer música, e estão a levar sua vida a ser como músico. Tem muitos artistas que até nem deveriam ser chamados de artistas, muito sinceramente. É aqueles que estão sempre a sujar. A malta chega limpa, eles aparecem e sujam. E aí é complicado. É assim, eu não sou muito mais velha, né? Mas o que eu ouço da história é que o Tony Amado é quem trouxe o Kuduro. O se bem evoluiu. Mas para mim, o Tony Amado não faz nada no Kuduro. Por isso é que o se bem faz falta. O se bem faz muita falta. O se bem se não ficaria assim doente, eu acho que ele já trabalharia comigo, não sei o quê. Porque ele um dia me viu na portaria aí na televisão onde ele trabalhava. Olha, ele apontou, olha, quero aquela menina. Eu nem fui lá para cantar. Quero aquela menina. Porque eu usava tranças da cabeça até no canhar. E aí ele gostava de loucura e Kuduro é isso. Loucura no bom sentido. Falei, não, aquele artista, chame aquela menina. Estamos a falar de alguém que inventou e alguém que revolucionou. O se bem, o se bem é um homem que revolucionou o Kuduro, a sua maneira de vestir, as dicas, as paranoias. O se bem também veio com uma vibe. E meteu dentro do Kuduro, que é mais paranoias, mais animação dentro do Kuduro. O se bem é um catalisador, para mim, é um catalisador que deu a pulsação nesse estilo musical que é o Kuduro. Um estilo muito bonito, mas que é banalizado. Estás a ver? O se bem sempre foi aquele tipo de pessoa que lutou, lutou para ver esse estilo em cima. Ele discutia muito acerca da cultura, a cultura não nos apoia, essa coisa toda. Eu respeito muito, muito, muito estes dois mais velhos, muito. Porque se não fossem por eles, hoje em dia o Kuduro não é ou o Kuduro não existiria. Se bem e Toninho Amado. Todo mundo sabe que se bem é a estrela, se bem é o ícone, se bem é a alegria. Agradeço Toninho Amado por criar o estilo e me der emprego. Agradeço se bem por ser o repercussor dessa história toda, ser um ídolo para nós, mas também digo que, acima de tudo, nós imitamos mal esses dois. Se bem Toninho Amado não é nada mais. O Toninho Amado inventou a dança, se bem revolucionou o estilo, se bem que vem com cabelos pintados, com aquelas suas falas, calão, aqueles portugueses forçosos. Então, parabenizar os dois que lá fizeram. Mas eu pego mais o se bem, por quê? O se bem que me lapidou, o se bem que me tirou, o se bem que me tirou do Kazenga para ter para a cidade. O se bem que me deu o sucesso que eu tenho. Então, parabenizar os dois. Se hoje temos muitos kuduristas, temos uma grelha que vive numa casa própria, temos uma noite e dia que vive bem, temos o pai Banana que deixou de roubar para entrar no estilo, temos o pai profeta que fugiu do Lubango para estar no estilo, é o estilo Kuduro. E tem o se bem Toninho Amado. Você está falando do Mangola, não está falando do Agostinho Neto. Está falando da paz, não está falando do José Eduardo. Está falando do Covid-19, não está falando do João Lourenço. É complicado então, parabenizar os dois, não mudou nada. O Toninho Amado veio com estilo. O Toninho Amado é que deu o nome de Kuduro, é que inventou os passos de dança. Então, os dois são uma pedra fundamental dentro do Kuduro. O inventor e o homem que revolucionou o Kuduro. Me inspirei no se bem. A princípio cantava como o se bem. E hoje eu sou outro músico diferente. Tenho eles como fonte de inspiração. Toninho Amado na dança, também já dancei. E o se bem na música. Então, eles... Tenho eles como fonte de inspiração. O rei, um príncipe. Por que o rei, um príncipe? Toninho Amado ficaria príncipe. O se bem, rei. Se bem, meu pai. Eu tenho se bem como um pai, mas não tenho isso do Toninho Amado. Porque se o Toninho Amado também é meu pai, então o Toninho Amado não sabe responsabilizar os filhos que tem. Agora, o Toninho Amado... O Toninho Amado eu não tinha nada a dizer, porque até nem considero ele como rei. Toninho Amado. Toninho Amado... Vejo pessoas a dizerem que não consideram ele como um inventor do estilo. Mas, na realidade, o Toninho Amado é um inventor do estilo, sim. Toninho Amado é quem inventou o estilo. Devemos reconhecer isso. Às vezes, não podemos passar por cima e dizer que não. A história diz assim. E assim é a história. Ele não faz nada para mostrar que é rei. Eu sempre venho a dizer isso e nunca vou me cansar de dizer isso. Tá, o Toninho Amado é tipo a fofandô. Tá a ver? É, o Toninho Amado é falar... Estamos a falar do Toninho Amado é tipo falar da fofandô. Os únicos que não lhes aceitam como rei. Nem rainha. É que... O Kuduro, hoje em dia, a canta-se já tava fazendo músicas com mensagem, né? Porque, no passado, era mais animação. E, ah... Era... Paranoias. Né? Então, hoje, agora, tem mensagem dos músicos. Desde lá pra cá, quando veio outros tipos de estilo, né? O Kuduro baixou um bocadinho. Mas, agora, eu vejo que os artistas estão a se preocupar em fazer músicas melódicas e com mensagem. Então, eu acho que o Kuduro, hoje, tá muito bom em ter mensagem. Composição, estamos mal. Estamos mal. Acredito que estamos em 30%. Os artistas, agora, preocupam-se mais em aparecer do que compor boas coisas. Tá a ver? Visto que o artista tem um mensageiro, quando você fazer a transmissão de uma mensagem mal feita, automaticamente, estás a mutilar a população e, principalmente, as crianças que são os nossos maiores apreciadores. Tá a ver? Alguns não, porque alguns só cantam ofensa e alguns cantam boas mensagens. Então, isso faz com que também os mais velhos vejam assim, vejam assim que, epá, o Kuduro, os Kuduristas não são sérios. Por isso que eu disse, por causa de um, todos pagam. Alguns artigos no Código Penal que incriminam os Kuduristas. Hoje, atentado ao pudor é crime, atentado à saúde pública é crime e o Kudurista quer cantar, quer beber água suja num videoclipe. O Kudurista quer fazer videoclipe no lixo. Ele próprio está a ter um atentado na saúde dele, que no Estado é atentado à saúde pública. Ele está a apresentar algo que as crianças devem fazer. E é atentado à saúde pública. Por outra, a música Kuduro, hoje, substituiu a música infantil, porque as crianças cantam música infantil. Hoje você vai cantar o disparatar. Os pais não vão querer que as crianças consomem essa música. Vou mandar um abraço ao elenco do Rangel. Eles lançaram uma música que é o Tala. E também lançaram uma que o Rangel já anuou mesmo. Realmente são jovens que estão a trabalhar juntos. cantaram o Amoroso, o Shikoika, o Litana, o Seduka e tal. Eu acho que é isso. Aquela letra está muito boa. Aquela letra, de certa forma, não é porque eles lançaram uma mensagem enorme, mas está uma música com um bom ritmo. Você não pode dizer que todo mundo deve seguir aquela linhagem. Mas o importante é que levamos a responsabilidade como eles levaram. A maneira de escrever. As letras têm sido más, têm sido más. Por exemplo, Daniel, vou te dizer uma coisa mesmo. Eu não vejo o Neru Americano e o Shikoika como Kuduristas. Ou artistas, desculpa. Não. Para mim, o Neru Americano e o Shikoika são bons bailarinos. É assim, vou dizer assim. O Kuduro evoluiu muito. Porque eu também não sou muito antiga no Kuduro. Mas já tenho uma estrada. Eu comecei a cantar em 2008. E aí, de lá para cá, acho que são uns 13 anos ou 14. Então, eu vejo o Kuduro hoje. Evoluiu muito. Tem muitos novos talentos. Tem também os antigos que também evoluíram mais ainda o Kuduro. O Kuduro está bom. Hoje já temos mais de 50 mil Kuduristas. E todos os dias, Kudu fez o sol. Tem sempre um Kudurista nesse ser. E é só para falar. O Kuduro não deixa de divisão nem sobra. O Kuduro é patrimônio do país. O Kuduro é a bandeira da Angola. O Kuduro é a paz. O Kuduro é a guerra no passado. O Kuduro é o Agostinho Neto. O Kuduro é José Eduardo. O Kuduro é o presidente João Lourenço. O Kuduro é a nação. O Kuduro é a juventude. Então, todos nós vamos nos unir para uma cultura de pé e um Kuduro de pé. No dia de hoje, o Kuduro já ganhou uma nova dinâmica do passado. Hoje os músicos estão a rimar. Estão a fazer músicas com mensagem. E também vejo que tem cadeias televisivas que também já apoiam o estilo Kuduro em servidório. Então, por isso, no dia de hoje, o Kuduro está no bom padrão. O Kuduro de ontem, os meus filhos ainda vão ouvir. Mas o Kuduro de hoje, eu acho que os meus filhos já não vão ouvir. Por quê? Porque as músicas antigas, tipo, estamos a falar do Toninho Amado. Estamos a falar do Toninho Amado, Virgílio Faia, Quemma Bilha. Essas pessoas, até agora as músicas dele tocam. Agora, os músicos de hoje, hoje cantam músicas mediáticos. É tipo uma música descartável. Só quero cantar para bater. Nunca rega mensagem, nunca rega nada. Toma like, Dália do Manganza. Fonix. Assim já é golo. É incomparável com o Kuduro que se fazia antes. Não dá a se fazer Kuduro, queres o quê? Olha o Andre Groni, a vida vai ganhar. É assim. Essa é a comparação que ias fazer. É incomparável, Dani. O Kuduro que se fazia ontem, não está a se fazer hoje. Tudo muito bem que hoje também tem alguns Kuduros fixos. Mas mano, não está mal. Não está a ver criatividade. É assim, na altura, o Kudurista fazia Kuduro para coer mesmo. Mas agora já estão só a fazer. Está a fazer videoclipe com a V bem rápido. E mandar já no canal toda hora de onde está assistindo. Eu acho que está mais em frente. o fator televisão do que o saber fazer. O ontem estava melhor. Porque eu ouvia antes. Acho que havia a união. Havia a união. Eu antes ouvia. Eu comecei a ouvir. Eu já ouvia Fofando. Acho que em 1990 e tal. Por aí. Mas eu comecei a ouvir. Noite e dia. Puto prata. Gata agressiva. Andando crazy. Em 2004. E aí começou. Eu comecei já a ficar. Eu também quero ser assim. Não sei o que. Então. Eu acho que antes era melhor. Agora é mais desafio. Epa. Não mudou nada. Ontem é ontem. Hoje é hoje. Antigamente nas casas não entrava água. A minha casa hoje entra água. Antigamente não tinha carro. Não tinha aqueles carros fodidos que vêm em Angola. Hoje já temos mano. Então não mudou nada. Os mais velhos fizeram a parte da nossa continuidade. O importante é trabalhar e não parar. Deus está melhor. Está melhor. Por que? É aquilo que se diz. É. Evoluímos. Estás a ver? Evoluímos. Antes eram aquelas paranoiazinhas. Não sei o que. Agora não. Agora você já consegue ouvir um Kuduro. E tirar algo positivo daí. Poxa. Eu antes se metia num caminho errado. Fiquei aqui na televisão. Assisti a música do fulano de tal. Se o senhor me comoveu. A partir de agora eu vou passar a fazer aquilo ali. Afinal o que eu faço é negativo. O Kuduro evoluiu muito. Não se compara com o antigo. Eu sou do passado. E estou hoje no presente também. O Kuduro de ontem era mesmo Kuduro dos ossos. Com os ginguzos. Kuduro com força. Que subia montanhas sem pedido de ninguém. Hoje o Kuduro não tem essa força. O Kuduro de hoje é o Kuduro só porque do ontem foi muito forte. Ainda está com a garra do antigamente. Hoje está. Consegui subir outro nos palcos. Por causa da força que ele ganhou no passado. Nota-se muito que em Viana e no Kazenga. A maior parte dos artistas em vez de primarem pela composição exata. Por uma música. Mesmo até que não for mensagem como a turma também tem feito. Mas uma música completamente dançante. Inventar danças. Coreografia. Coisa do gênero. Eu por mim. Tá bom. Por mim. Tô dizendo só por mim. Não tô dizendo no geral. Por mim tá bom. Porque tipo. É na minha vibe. É no meu tempo. E as coisas estão a andar certo. Vamos que eu tô atirando. Estão a bater. Por mim tá bom. Porque tipo. Passado. É passado. É passado. Presente. É presente. Quando o passado já passou. Aquele mesmo já é o passado. É tipo. O fulano detalhe. O Bruno M. O Bruno M. Foi o Bruno M. Agora já não é tempo do Bruno M. Então esquece o Bruno M. Esquece mesmo o papá se bem. Desculpa lá. Meu pai. Homem que trouxe a felicidade. Esquece. Esquece. Agora já é outro tempo. Esse é o tempo da nova geração. Que só assim. Que depois dessa geração. Ainda vai vir mais ainda. A avaliação que eu faço do Kuduro do dia de hoje. É uma avaliação positiva. Mas com. Com um ATT. Em termos das composições. Nós estamos no Kuduro contemporâneo. O Kuduro hoje atingiu um nível muito alto. Em que deixou de ser. O estilo. Que as suas. O estilo que as suas pensavam. Que era de jovens, delinquentes, marginais. Mas passou a ser gênero. Porque desde a sua criação até agora. O Kuduro ganhou estrutura. Tem corpo. O Kuduro tem. Batida única. Originalidade. Tem estilo próprio. E tem dança. Todo. Todo aquele estilo que aparece assim. Depois de um tempo. Torna-se gênero. E quando se torna gênero. O Kuduro. Agora nós é que temos que trabalhar. Para desenvolver. Industrializar. Para ganhar dinheiro. Com este Kuduro. É. Há pessoas que tem. Kuduro melódico. Kuduro melódico. Outros fazem. Kuduro folclórico. Conforme agora. Nasceu o K2. Com Kuduro romântico. Aí não tem calões. Está a ver. É só. O Kuduro é um estilo. Que você tem que ter sorte. Se tu fizer uma música. E o povo se engraçar naquela música. Nem que não tiver calão. As músicas do. 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 Agora o Bruno M. Nem todas as músicas dele. Entram calão. A M não é calão. É um termo de inglês. Calão fala assim. Mas temos que usar um calão. Que todo mundo percebe. Um calão que hoje em dia. Todo mundo consegue. Notar que o Flano falou. A coisa X. Não Kuduro com calão. Não. É português. O Kuduro tem que ter mesmo calão. Não tem como. Tem que ter sempre o calão. Para. Tipo. Adoçar mais. Como dizem aí na gíria. Para ficar mais quente. A partir da. A essência do Kuduro. Viu já com o calão. Está a ver. Nós podemos até. Tudo. Tudo. Sofre uma evolução. Se nós. Viu a primeira. Toyota Hilux. E a toalha. É. O designer é o mesmo. Só vão mudar algumas coisas. Porque você não pode fugir da essência. Para não ficar outra coisa. Porque se você não seguir. O padrão próprio do Kuduro. É. Você já não vai cantar Kuduro. Está a ver. Vai se seguindo o padrão. Calão existe no Kuduro. Kuduro. Sem um trecho assim de calão. Acredito que não cai bem. Eu até. Eu mesmo pessoalmente. Falo muito calão. Falo muito calão. Isso é mentira de cada um. Olha. Eu costumo falar. O Kuduro não é preciso você ofender. É que. É sabido que na sociedade. Palavras assim. Muito. Muito. Chocante. É que fica na boca do povo. Mesmo os grandes americanos. Grandes brasileiros. As músicas dele. Falam da vida dele. Eu tô no meu gueto. Eu tô fazendo isso. É normal. É uma força de expressão. Como. DJ. Produtor. Compositor. É. Falar de calão. Falar de calão. Falar de calão. Pra poder. A música. Tem uma infância. Bom. Isso não tem. Não tem. Epá. Isso não tem. Não tem lá muita cena. Muita cena. Mas. Mas. O calão veio. Assim. Mudar alguma coisa. Quando são tendências novas. O pessoal tem. Tem. Gosta de coisas novas. O mundo é assim. Gosta de inovações. Então. Por isso. O calão. Veio dar aquele. Aquela garra. Estamos bem. E a linguagem. Faz parte. Nós. Coduristas. Temos uma linguagem. Muito própria. Por exemplo. Desde que eu comecei a falar. Ainda não usei. Uma linguagem. Própria. Do estilo. Coduro. E eu. Sinceramente. Desde. Desde a minha abordagem. Ainda não mostrei. Codurista. Aqui. Só estou a falar. Agora. Eu sei falar agora. Epa. Nena Pepas. Como é que é? O cavalinho. Como é que é? Então. Eu já estou a ser. Codurista. De verdade. Porque isso. Faz parte do Coduro. O cavalinho. O cavalinho. É muito importante. Para a música. Suponha. Tipo. Eu quero falar. Uma coisa feia. Para o meu amigo. Sabendo que. Eu tenho. Muitos. Fãs de crianças. Que. Tipo. Menores de. Dez. Sete. Oito. Eu não posso usar. Uma barra bem pesada. Contra aquela criança. As pessoas vão me ouvir. Tá sabe? Então. Tem que usar um cavalinho. Que os mais velhos vão perceber. Naquele cavalinho. Que eu queria dizer. Calão ser muito importante. Para a música. Do Coduro. É preciso que o fazedor do Coduro. Só saiba interpretar. O que é genialidade. E o que é ser um artista. Genialidade não precisa de escola. Porque nós somos gênio. Crescemos já com conhecimento. E adquirimos ao longo do tempo. Mas a arte precisa de escola. O Coduro. Nasceu de pessoas gênios. Que são gênios. Essas pessoas criaram esse estilo. Essa dança. Mas ao longo do tempo. Precisava de ser uma arte bem feita. E deveria passar na escola. Para hoje nós temos. Coduristas milionários. Coduristas com dinheiro. Porque não obstante só cantar. E dizer que é Coduro. Por cima de uma batida. Fazer uma rima. Não. O Coduro pode vir de todas as formas. Se tu ouvires bem. Tinha músicas do Si Bem. Que nem sequer faziam uma rima. Mas bateram. Foi sucesso. Tony Amado na altura também não fazia rima. Foi sucesso. Agora. Tem um grupo de pessoas. Que querem nos mal culturar. Querem tirar a nossa culturação. Que nós sabemos como é que o Coduro existe. E querem nos mal culturar. Em função desse tipo de música que estão a fazer agora. Música com conteúdo ofensioso. Música com bastante proboscuidade. Sem educação. Esqueceram lá do mural. Da história. De um povo. De um país. Mas apoio. Já a partir do momento que eles. Estão a nos pisar. Para tratar alguns documentos. Que é do registro. Da cultura. De músicos. É um apoio. A associação. É para nós. Mas é um bocadinho. Um bocadinho. Porque hoje. É difícil a cultura em si tirar uma festa. Um show. Para chamar um artista de Coduro. Está difícil. Mas apoia. 30%. Não tanto. Sinceramente. Falando. Ministério da Cultura. Deveria ser um pai. Que abraça todos os filhos. Mas é um pai. Que também. Escolhe. E não pode. Todos nós somos filhos. Do Ministério da Cultura. Merecemos a mesma atenção. Mas o Ministério da Cultura. Apoia. A meu gás. Eu não posso dizer. Que. Não apoia. Que apoia. Mas sim. Se apoia. Apoia pouco. Precisava mais. Vê só os canais televisivos. Só são dois ou quatro canais televisivos. E temos mais de milhares de cantores. Temos muitos fazedores de arte. A cultura não se faz só com Coduro. Não se faz só com Semba. Não se faz só com Rap. A cultura faz com artistas plásticos. A cultura faz com homens que inventam arte. Então a arte. A arte. A arte. A arte no mundo. É muito. As cadeias televisivas são poucas. Então. É pedir ao nosso governo. Isso não é problema da cultura. A cultura é uma coisa. É o nosso governo. Tem que se associar. Abrir mais televisões. Abrir mais. As empresas também em Angola. Não se associam nos artistas. O cantor não pode ganhar em show. O cantor pode ganhar publicidade. De uma empresa de sumo. De uma empresa de bolacha. Mas aqui os empresários. Não se associam nisso. Estão preocupados com dinheiro. O Ministério da Cultura. Falar dele. Desse nosso ministério. Tem que voltar muito tempo atrás. Porque não é só o Coduro que ele não apoia. Acho que o ministério está se reestruturando agora. Com esse novo ministro. E digo já a vocês Coduristas. Esse ministro tem força. E a nossa cultura é olhar mais o mundo artístico. Em geral. E o Coduro aqui em Angola é muito banalizado. O Coduro não tem aquela aceitação. Aquelas aceitações em grandes eventos. Porque se tu ver isso em grandes eventos. São o mesmo rosto. Se não é The Blue King é na grega. Se não é na grega é noite e dia. E são muitos artistas que nós temos. E artistas de renome. Artistas que às vezes levantam mais poeira do que o na grega. Mais que o The Blue King. Mais que a noite e dia. Se já apoiou. Isso eu não tenho conhecimento de causa. Mas no Coduro também não tenho conhecimento de causa. Até porque já marcaram tantas reuniões com os Coduristas. Mas eu nunca vi em nada. A não ser que tenha a ver só com o show dele. Mas por aquilo que é o ministro que nós conhecemos, o professor Jomo, como eu chamo. Ele tem horizontes. Ele tem uma perspectiva, tem uma visão sobre o Coduro muito ampla. O motivo pelo qual ele hoje está a escrever um livro sobre o Coduro. Hoje as teses nas universidades brasileiras são sobre o Coduro. Tem universidades angolanas que também já estão a defender teses sobre o Coduro. Nós com esse ministro novo estamos num bom caminho. Porque o Ministério da Cultura não apoia só o Coduro. Não deixou só de apoiar o Coduro. Quase todos os tipos de arte ele não apoia. Porque ele não tem verba suficiente. Ele não é independente. Ele depende do orçamento do Estado. E a arte é um cômputo geral. É muita coisa. Não é só o Coduro. O que o Codurista tem confundido é que... Eu já trabalhei muito para esse país. Trabalhei o quê? Fez o quê? Já cantei muito para esse país. Não. Cantou para os papoites de 100 dólares. Você não cantou para o país. Porque cantar para o país é fazer música patriótica. Cantar para o país é fazer música patriótica, como Matias Damasio. Fazer músicas como Ayola Smedo. Fazer como Kakadáf. Músicas que incentivam a arte e cultura em Angola e defendem os interesses do Estado. Pelo menos tem de ter um sucesso. Porque muitas das vezes há momentos em que o músico não tem um show. Não tem um show. Mas consegue sobreviver mesmo sem show. Porque o sucesso dá conhecimento no artista. Conhecimento dos empresários. Conhecimento... Prontos. Amigos que hoje podem estar bem de vida. Então, mesmo que não tenha shows, você consegue ter qualquer coisa para comer. Para comprar para a escola nos filhos. Comprar roupa e tudo mais. E agora, um músico sem sucesso não consegue ver da música. Negativo. Tem que fazer pelo menos um sucesso. Pode-se viver. O viver nesse mundo não é só o músico bater. Eu posso ser com o turista. E com a educação. Até que os empresários não ajudam as pessoas só quando tem sucesso. O ser humano de natureza tem uma dádiva de Deus. E que tem uma dádiva de Deus. Consegue bater. Há pessoas que o navio caiu, o avião caiu no ar, mas não morreu aquilo. Não quer dizer que ele é o irmão de Deus ou o filho de Deus. Ele teve bênção, teve fé naquele momento. Há prédios que demoliram, outras pessoas ressuscitaram. Então... Eu, pelo menos, não tenho música bater, mas eu vivo do futuro. Não faço mais nada. Não faço mais nada. Matriculo os meus filhos. Eu estou a mandar filhos para fora para estudar. Consigo ter um carro, consigo ter uma casa. Nem preciso de sucesso. Sucesso é uma dádiva de Deus. Eu vivo do Kuduro. Construí casa. Estou a construir casa no Kuduro. Vivo a minha vida do Kuduro. E tenho projeção a nível do Kuduro. Porque eu uso bem os links que eu tenho. Que ganho a partir do momento que vão num show. E ganham aquele amigo, aquela amizade. Eu sei usar bem as minhas amizades. Faço os links. E quando tu abrir, tu mesmo abrir. Prova disso é que, desde o tempo dos nossos antecedentes. Que nos passaram. Não conseguiram abrir uma associação. Um Biblackzinho que veio do nada. Tipo os Estados Unidos que nasceu de uma ilhazinha. E se tornou potência. É tipo o Biblack. Também vindo do nada. De repente, conseguimos criar um grupinho pequeno. Conseguimos criar a associação dos culturistas de Angola. Quer dizer que tem pessoas que já vivem disso. Eu vivo disso. Eu vivo disso. Vivo disso. Só não quero falar mais coisas. Porque eu vou dizer que os artistas do Kuduro são os culpados da pobreza deles. Sabe o que são os culpados da pobreza deles? Por duas razões. Quando estão a bater preços. Olha lá. Um milhão. Quinhentos mil quase. Eu não vou atuar ali. Eu vou, 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 vou. Vou, vou, vou. Caculo catembo atuar. Não, não. Eu quero atuar na Bahia. No show da Unitel. Esqueçam-se. Que aquela pessoa que lhe convidou. Hoje é um simples administrador. Amar pode ser ministro. E pode fazer o link para ele. É dali onde a Biblack veio. Eu sempre fiz. Favor. A troca de favores. Do jeito que eu estou agora, né? Eu vejo que é muito simples. É normal. É bom. É bom. Porque é muito bom quando você vive ou interage com a tua parceira do mesmo estilo. Ou então da mesma profissão. Né? Porque eu entendo o trabalho dela. E ela entende o meu trabalho. E a gente aí vai ficar ligado. A gente vai... Esse é um trabalho em comum. É bom. E a gente já sei como é que ela faz. Eu posso ficar em casa. Ela pode cantar. Vai com a gente. Vai acompanhada. Mas eu conheço ela. Sei que esse é o trabalho dela. Se sair, se ligarem para ir fazer alguma coisa. Eu estou na boa. O trabalho é assim. Esse é o nosso trabalho. É muito bom. Para quem percebe. Para quem entende. Eu não mantém a Kudurista. Eu mantém a Janete. E a Kudurista quando ela pega, vai para o estúdio, grava a música dela. Ela vai para o palco, atua. Quando ela entrar por esta porta, é a minha esposa. É bom. Pelo menos o meu, né? Não é ciumento. Entendo o trabalho. E aí a gente está a trabalhar junto neste momento. E aí está a ser uma maravilha. É muito bom. Muito bom. Todos mostram o trabalho. De cada dia que nasce, nem sou uma estrela. E de cada dia tem uma música bater. Todos são fortes. Os Kuduristas no geral. Os artistas no geral. Não é só no feminino. Sim que tem umas mulheres agora que decidiram bater público. É mostrar o corpo. Ser picadas nas nádicas. Para terem seio. A viverem a vida artificial. Uma vida demônio. Percebe-se? Não é? Confirmo também. Há cantores que não pintam cabelo loiro. Mas eu pintei cabelo loiro. Mas as mulheres se associaram a isso. E eu sou contra aquelas mulheres que entregam o seu corpo para ter sucesso. Há mulheres que entregam o corpo para lidar em um palco. Para cantar numa atividade de grande verdade. E depois não é bem paga. Já deu corpo e é mal paga. E também temos que parar a nossa sociedade. Muitos cantores não têm liberdade de expressão. O cantor tem que ter liberdade de expressão. Pelo menos eu tenho muita coisa que eu tenho que me exprimir. Mas não consigo. Se eu falar vamos fechar. Eu não sei se é fechar a tua vida ou fechar as portas. Tem que acabar com esse tabu. Eu acho que pelo... Começo pelo feminino. Eu acho que pelo fato da Samara e a Pocapi. Serem alvo de todo mundo. Toda, qualquer mulher que canta virem falar deles. É porque elas estão a mostrar trabalho. E é impressionante como é que todas essas meninas que falam da Samara e a Pocapi. Estão mais dar protagonismo à própria Pocapi e a Samara. Elas riem-se com isso. Elas estão felizes com isso. Obviamente elas estão a mostrar trabalho. Mas o fato de todas as meninas implicarem-se com ela. É mais um apo para a carreira delas. Então, eu quero te dar um conselho. Em vez de citarem sempre o nome da Samara e a Pocapi, as meninas que estão a vir devem focar-se mesmo só no trabalho delas e não protagonizar mais. Não dar mais protagonismo, nesse caso, no nome delas. Devem fazer o que elas fizeram. Trabalho. Trabalho. Eu posso dizer que a Pocapi e a Samara realmente têm demonstrado trabalho. Agora, no feminino, já acabei de falar do elenco do Rangel. Obviamente, ela trabalha muito bem. O Puto Lila está há muito tempo sem gravar. Eu gostava de dar alguma chega no meu irmão. Não é bom que o Puto Lila fique há muito tempo sem gravar. Porque o Puto Lila, sem sombras de dúvida, é uma peça muito fundamental para o estilo. Não é? Eu gostava que o Nagrelha me esclarecesse também. Daniel, se a união dele com o Bruno King é de verdade ou é brincadeira? Porque se o Nagrelha se junta o Bruno King, eu sou feliz. Porque desses, oiço, o duro. E a Carleteira, nós, Turma Tome. E é importante que a gente continue a trabalhar de forma a darmos sustentabilidade ao estilo. Porque se nós pausarmos, esse estilo vai ficar um caos. Porque estamos mesmo a trabalhar mais. Temos mais fãs. Não sei se é por ser uma mulher, mas estamos a mostrar mesmo mais trabalho. Os homens estão a trabalhar pouco. O sucesso é o trabalho, né? Primeiro vem o trabalho, depois vem o sucesso. É como na vida, nós trabalhamos para um dia ganhar alguma coisa, né? Por isso é que o esforço, depois do esforço vem o benefício. É só por aí. Trabalho é fazer boa música. Trabalhar, fazer boa música. Sucesso é um reconhecimento. Todo mundo reconhecer o que está trabalhando e todo mundo a ouvir a tua música. E ser sempre convidado. Isto aqui é um sucesso. Porque o Kuduro é mediático. Se tu não tiveres sucesso, ninguém te conhece, ninguém te convida. É para ir buscar um... É ir buscar alguém que não tem sucesso e lhe pagar. Vou querer ir buscar alguém que já toca e lhe pagar. Trabalho todo mundo sabe. Trabalho todo mundo sabe. Que é ir atrás. Que é correr. E sucesso. Sucesso é algo que é espontâneo. Sucesso acontece de qualquer maneira, de qualquer forma. Sucesso não escolhe momento nem tempo. Hoje em dia tem artistas que não trabalharam, mas têm sucesso. E os artistas que não correram atrás têm sucesso. Mas para se manter, para se manter com o sucesso é que é muito difícil. Ele pode não trabalhar, mas para se manter... Conhecemos artistas que têm músicas que fizeram sucesso. Dois, três, seis meses e depois desapareceram. Por quê? Porque não tiveram uma longa. Não conheceram na realidade do que é o trabalho. O hit é a música. Eu tenho um hit. Eu morei no crack. Eu cantei Minuito, Pai, Força da Escola. Eu cantei uma música que de repente cobriu o país todo. O Puto Lilas cantou do volante. Cobriu o país todo. O Bruno Nome cantou Chubila. O Nagrelha cantou Comboio. O Puto Prata cantou. Cara podre, coisa do gênero. A partir daquele instante é que um artista pode se considerar um músico de sucesso. Porque tu tens um sucesso. Todas as outras músicas que virem é só para aumentar no teu repertório. Agora, meus irmãos, não fico de não. Eu apareço na televisão, já sou pai grande. Você não é pai grande coisa alguma. Você ainda não tem um hit de música. Você passa por Malanje, aqueles guetos de Malanje. Passas por Benguela, aqueles guetos de Benguela. Não te conhecem. Mesmo que tu cantares a tua música, não vão te conhecer. Então, mas tem uma necessidade de trabalhar sempre de esforços até terem o teu hit. Eu sempre luto por respeito. Respeito. Depois do respeito, luto por sucesso. Sucesso depois é que vem tudo. Vem um monte de dinheiro. Porque fama, para mim, é só dinheiro. Gosto boi de contar, mano. No Kuduro existe três coisas. Uma coisa é a fama. Outra coisa é o sucesso. E outra coisa é a industrialização. A fama é o princípio de uma longa estrada para a construção do sucesso. Quando você chega no sucesso, faz daquilo um emprego. O sucesso atrai dinheiro. Quando o sucesso atrai dinheiro, automaticamente você muda de vida. E quando você mudar de vida, estás a estabilizar a tua família. É por ali. E nós estamos a ver muitos kuduristas que fazem muito sucesso, mas estão aqui no Calaoenda, nas casas de 1.511, e nem conseguem pagar renda. O agenciado é um trabalho de equipa. Porque o artista já não faz nada. O artista é o dever dele. Mesmo na Europa, o trabalho dele é mesmo música. É mesmo música. Aqui não. Aqui você tem que ir trabalhar, tem que fazer música, tem que pensar no irmão que dormiu com fome, isso tudo. Não. Quando você é agenciado, a própria produtora vai te fazer um salário. Vai cobrir as suas despesas. Vai lutar para você fazer entrevista. Vai marcar a tua agenda cultural. Você só vai cantar, escrever e ir no estúdio. A diferença é que o kudurista agenciado é mais respeitado. O não agenciado vai atrás e quando... Não sou o kudurista, digo o músico em si. O músico em si, quando vai atrás para fazer um contrato, não há respeito. Quando o músico tem um agente, faz as coisas por ele, ganha mais respeito. Então, o músico agenciado é mais respeitado do que o músico não agenciado. O próprio artista não agenciado é que faz tudo. É que procura o show. É que luta para conseguir dinheiro para ir no estúdio. É que vai atrás de um... Do Gaston Júnior. Do Andeloi. Do... Outros compositores. Para poder escrever para eles. Eles não são humildes. Eles não são humildes. Eles também viram daí. E quem faz isso comete um erro muito grande. E depois disso, Deus tira. Tira-te o sucesso. Você depois fica de novo, novo talento. Fazem, cometem um erro. Eu, no meu caso, não sou assim. Prova disso. E as participações que eu costumo fazer. Independentemente de que me dão ou não me dão. Mas eu dou força. Eu respeito o novo talento. Eu fui novo talento. Como é que eu vou desprezar o novo talento? O novo talento é o futuro. O novo talento é o futuro. Então, eles cometem um erro muito grande. Sou concentrado, mas eu respeito quase todos os novos talentos. Tanto é que eu estou por aí a fazer participações com algumas pessoas. Mas, obviamente, eu também não faço de forma exorbitante. Porque existem novos talentos aí. Que também depois querem medir-se. Querem depois se comparar. Acham que somos iguais. Daniel, hoje eu fui em shows. Por exemplo, o Daniel chama-me para um espetáculo de rua. Eu aí vou, porque quero te ajudar. Mas eu postulo. Eu vou encontrar novos talentos. Que depois querem ficar onde eu estou também. Como quem diz. Não. Se a turma toma e está ali. Nós também temos que ficar ali. Mas mano, nós não somos iguais. Mano, eu tenho a minha carreira. Tu tens a tua carreira. Tu estás a vir. Eu já vim. Acho que é por causa de mais ou menos isso. Que alguns artistas não aceitam dizer da forma de lidar com o novo talento. Porque depois querem fazer comparações. Pensam sempre que o facto de implica aqui. Mas eu. O consagrado no respeito ao novo talento. Eu, tipo, no meu ponto de vista, eu me considero um artista consagrado. Eu respeito aquele que tem coragem de pegar um micro e fazer uma boa música. Agora os outros. Às vezes é a educação. Porque a educação dentro do familiar também faz parte no mundo artístico. O Kuduro não está sendo valorizado como outros estilos. A causa principal são os próprios artistas. Estás a ver? Porque você, para chegar em um sítio e discutir o teu lugar, tu tens que estar capacitado. Estás a ver? Tens que estar capacitado e tudo mais. Os próprios Kuduristas em si. Alguns, nem todos. Alguns Kuduristas mesmo. É que fazem banalizar o Kuduro. Naquilo que concerne as composições. As formas de interagir. O Kudurista não é preciso comer bloco. Não é necessário se atirar na chapa. Kuduro é um estilo. Não é uma luta. Estás a ver? Então, se nós próprios não nos organizar, nunca vamos ser aceitos. Primeiro é nós, depois os outros. Para o artista te respeitar, você é próprio que tem que ter o respeito em si próprio. Não respeitam. Tanto mais que na televisão, se deres conta. Tipo, tem um sembista aqui e um Kudurista aqui. E vão meter sempre o sembista cantor. O Kudurista Kudurista. Mas nós todos fizemos música. Algumas pessoas não se fazem respeitar. Também tem outros grupos, outros estilos de sembra com os canões. Se fazem respeitar. Ou pelo menos, ou não aceitam andar com Anais Cisolo. Ou não aceitam andar com Anais Cisolo. E há Kudurista bem sucedido na sociedade. Olha, parece mentira. O Kudurista chega a ser mais romântico que de outros estilos. Eu, pelo menos, há dias vi aquele êxodo da Down. Eu senti pena. E o Kudurista não aceito estar naquela pé. É muito normal. É muito normal que algumas pessoas medem, não é? Hoje o da Beleza é um cantor. Apesar dos meus problemas, convivo com ele. O da Beleza é um cantor que entra na City. Convive com grandes entidades. Eu convivo com grandes entidades. Eu, pelo menos, nunca soube que o tio João Lourenço ou o Bento ia me chamar para ir conviver com eles em grande resorte. Então, sou contra. Eu, se estiver aqui, a não me dar valor a mim próprio, dificilmente alguém próximo vai me dar. Estou a querer dizer daqueles outros artistas. E, quando chegam a... Sobretudo, nós temos até... Tem nos ilustrado alguns vídeos de coisas péssimas. Eu digo isso como fazedor da arte. Não me contento com aquilo que eu vejo. Sobretudo nos vídeos e clipes. Pessoas a se atirarem na água, a beber água suja. Partir caco, mastigar caco. Qualquer uma pessoa que vê, vê que essa pessoa é uma pessoa inútil. No mínimo, uma pessoa que age por instinto. A culpa é mesmo nossa. Enquanto nós não nos respeitar, nunca ninguém vai nos respeitar. Mas, por exemplo, eu sou o... O exemplo... Digamos que eu sou o Anselmo, né? Como é que eu vou dar confiança no Jean Pauli se ele se atira na areia? Ah? Vai me ensinar o quê? É complicado. Sim, para tomar, obviamente, os mentores. Nesse caso, o Tony Amado, não vou dizer muito do Seben. Porque o Seben, infelizmente, está congestionado pela saúde. Mas o Seben, obviamente, e outras cotas que estão saudáveis, deviam, obviamente, ter que primar pelo... Pelo bom estado do estilo. Nós não somos respeitados. A cultura não nos dá aquilo que nos é de direito. Por quê? Porque não tem ninguém que põe perna. Os que, supostamente, poderiam ter que colocar perna. Não me colocam. E, de certa forma, os mais velhos têm falhado muito. Eles poderiam prestar mais atenção no estilo que eles próprios criaram. Eu acredito que, no passado, os mais velhos se preocupavam com as mensagens. Acredito que, até hoje, nós nunca poderíamos ter Kudurus de maluquices. Está a ver? Nunca poderíamos ter Kudurus de maluquices porque isso é hereditário. Está a ver? Nós vamos buscar as músicas e tudo muito bem. O Seben tem aquele respeito. O Seben tem aquele respeito. Respeito ele. Até considero ele como o rei do Kudurus. Para mim, né? Porque cada pessoa tem a sua forma de encarar as coisas. Eu considero o rei do Kudurus se bem. Porque rei que é rei, tem que ter seguidores. É aquilo que eu sempre venho a dizer. Isso é bíblico. Até na Bíblia tem José, tem Mateus, Jesus. Hoje em dia, temos essas denominações nos bairros. Está a ver? Então, faltou do lado deles. Eles não apostavam também muito nas composições. Então, os que vieram, começaram a vir, começaram a seguir aquela cadência. Mas, alguns que viam que não tudo requer uma evolução. Começaram a trazer já uma outra linha. Reco duro. Mas, de uma maneira já mais evoluída. Preocupar-se mais com as mensagens. E essa coisa toda. Do passado faltou o quê? Antigamente, eles não estavam bem associados na internet. Agora, a internet está mais visível. Hoje, o meu filho de cinco anos tem um telefone que tem internet. Consegue entrar no YouTube. Mas, antigamente, não era favorável. Mas, não mudou nada. Aqueles são os nossos primeiros. Foi uma primeira guerra mundial. Agora, tem outra guerra. Tem outra maneira de viver. Então, nada mudou. É que nós, os jovens fazedores do Coduro, é que temos que mudar alguma mentalidade do passado. Se ontem, se bem foi o rei do Coduro, hoje pode ser o Nagrelha, pode ser o Passing, pode ser o Paidiza. Pode ser um outro. Mesmo esse estando, esse agora. Porque champolim, champolim. É arte. A arte não muda nada. Não para nada. Faltou muita coisa do passado. O ritmo, o andamento e o valor, o amor à camisola. Hoje, os Coduristas já não fazem amor à camisola, mas sim amor à fama ou ao comum. Os mais velhos, como se bem, Tony Amado, entre os outros, eles iam mais valorizar o próprio Coduro. O Coduro vem de uma sombra do passado, tipo a desvalorização do nosso estilo. O Coduro trouxe mais sentido do ponto de vista rimológico, ou seja, do ponto de vista das rimas. O Coduro trouxe mais sentido do ponto de vista da imagem, do ponto de vista das danças. As danças também evoluíram muito. Então, sim, sim, sim. A geração que veio depois de ser bem Tony Amado, souberam sim gerar bem o nosso estilo Coduro. Eu atribuo culpas ao Nagrelha, atribuo culpas ao Paidiza, atribuo culpas ao Porto Lilas. Porque todo mundo, estes realmente, no meu ponto de vista, são as pessoas que substituíram a antiga geração. E que eu acho que deveriam ter feito muito mais ainda, mas cada um está no seu ouvido lugar, cada um só está por si mesmo, não é? Hoje o Paidiza vem se intitular o rei do Coduro. Como? Se as festas que o Paidiza andou a dar aí no Cine Quilomba e por Viana toda, raramente chamavam um Codurista. Estava a chamar os Anselmo Ralfes e ela se meduzaria e demais em companhia. Depois disso, vem cá me dizer que não, o Tony Amado lhe corou. O Tony Amado, o Pai diz, eu não sei lá nada do que estão a dizer. Está tudo mal. O Pai diz, obviamente, é alguém que, graças a Deus, Deus lhe abençoou. Se é que realmente Deus lhe abençoou. Financeiramente, tem demonstrado que está bem. Faça alguma coisa em prol do estilo. O Nagrelha, o Nagrelha é o artista que fecha todos os shows, mesmo do Partido no Poder. O Nagrelha pode exigir. O Nagrelha está em condições de exigir que cada poderista tenha uma casa própria. Se o Nagrelha meter perna, vamos ter casa própria nós todos. É moleque no cara que não conseguiu meter perna. O Nagrelha, se meter perna, o Nagrelha consegue, de certa forma, ajudar os seus parceiros do Coduro. Mas não fazem nenhuma nem outra. Então, quer dizer que o legado está mal deixado. É muito importante uma boa polêmica. Você briga com a tua mulher em casa. Eu, pelo menos, a Dias briguei com a Manuela Maria Azal. É muito normal. O cidadão briga com a polícia. Se o Deus não estiver naquele momento, vai ter que cometer, brother. A vida tem dessa. Então, também não... É tipo o Petro Comeiro da Gosto. Existe polêmica. Os adeptos atiram piada. Acabam mesmo o país que inventou o futebol. São rebeldes no futebol. Entram no campo, no ato do jogo. É muito normal que tenha uma polêmica. Uma polêmica que nos choca. Não fez sensibilidade. Polêmica é uma raiz do Coduro. A polêmica, todo mundo... É aquilo que eu vou repetir. O Coduro é assim. Artista que gosta de fazer polêmica. Artista que é só de polêmica. E não tem música. E artista que é mesmo só música. Então, é vice-versa. Artista que é mesmo só de polêmica. E a música dele não toca mais. A polêmica dele é mais ouvida que a própria música. As polêmicas, né? Não é só com Angola. As polêmicas são importantes no mundo do músico. Em toda parte do mundo. Não é só Angola. O bife no Coduro é muito importante. O duro que é Coduro. Tem que ter mesmo bife. Mas bife saudável. Tem umas que levam para o lado pessoal. Uns que levam mesmo para o lado profissional. Eu, no meu caso, eu levo para o lado profissional. Mas tem já algumas colegas que já faltaram respeito e eu já respondi. Levam para o lado pessoal. Isso não existe. Polêmica que não vem em forças físicas. Eu, pelo menos, gosto de falar verbalmente. E quando alguém quer me bater pela música, eu fujo. Eu vou numa esquadra. Pelo menos eu, como sei que eu sou muito polêmica. Eu vivo ao pé de uma esquadra. Quando vem me buscar, não me mate. Me leve nas quadras para resolver. Acabou que eu falei. Acabou que eu vou resolver. Uma polêmica faz bem na minha pessoa. Simular o próprio sequestro só para ganhar notoriedade nas redes sociais. Isso é um caos. Isso é muita maluquice. Isso é muita fome pela fama. As polêmicas são sinceras boas. Mas que dizes uma polêmica muito bem feita. Vou te contar uma polêmica que eu gosto muito. A da beleza. O da beleza não tinha dinheiro na altura. Mas ele assumiu que é o rico. Todos nós caímos na graça do da beleza. Hoje o da beleza. Não vou dizer que ele tem muito, 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 muito. Mas o da beleza tem dinheiro dele agora. Criou uma polêmica. E a polêmica ele saiu bem. Mas não prejudicou ninguém. Não roubou de ninguém. Polêmica, sim, senhora, é boa. Mas vamos saber criar nossas polêmicas. Nada de excessos. Eu aceitaria. Porque o sonho de alguém você não pode impedir. Você apoia. Apoia porque nós... Tipo, eu sou pai. Eu vou acompanhar a minha filha. Indicar o que ela pode fazer. Mas, em contrapartida, o sonho dela eu não mando. Não aceitaria que minhas filhas cantassem Koduro. Não aceitaria. Justo porque eu estou no Koduro. E eu tenho notado como o Koduro está. Eu não gostava de dar esse destino a minhas filhas. Ou aos meus filhos. Normalmente. Desde que se formem, né? Eu dou a formação. Eu faço o pago. Desde que sigam os estudos. Então, normalmente. É assim. Eu acho que isso é uma luta grande. Afro House. Afro House é um estilo que foi inventado. Se eu não estou errado. Foi inventado na África do Sul. O Afro House não é um estilo angolano. E o Koduro nasceu K. Com as nossas batucadas. Com os nossos tambores. Então, há uma desigualidade ao Koduro Afro House. Muitos dizem que Afro House é Koduro. Já. Vamos meter. Levantas o trigo. Levantas a fuba. Nos teus olhos são iguais. Se tu meter na boca a diferença. Eu me lembro. É um programa de TV que eu fui. Por saber que eu fiz um Afro House. Tipo. Não me chamaram de Kodurista. E como rap. Não temos conhecimento. Quem faz rap é rapista. E não me chamaram de rap. Me chamaram de Auzista. E eu achei engraçado. Auzista. Mas tá fixe. Também bate. Mas graças a Deus. A moda não pegou. Porque eu não queria mesmo também que pegasse. E eu acho que todos os músicos que aqui em Angola fazem Afro House é chamado de Kodurista. Pelo menos já tá definido. Afro House. Kodur. Kodur é mesmo Kodur. Kodur. Afro House é Afro House. Daniel. Você é melhor do que ninguém sabe que os do Afro House limitam-se muito no loop. Eles fazem loop. Loop. Pra quem não sabe loop. Eu sei que Daniel tu sabe. Eles repetem uma única palavra. Eles são capazes de fazer uma única palavra. Música completa. Olha. Que que. Que que. Que que. Eu só sei que essa música tá falando isso. Da ponta a ponta é só uma palavra. Mas pra mim um bom Koduru. Como um comboio dos lambas. Como um estufa-lamba. É mesmo couro. Barras. Agressividade. E tudo isso. O Koduru atualmente tá bom. Essa força de vontade que alguns colegas também vão se desmoralizar. Todos nós estamos a passar por dificuldades. Não só. Devido a essa doença. Estamos a passar por dificuldades. Por saber que não temos pra onde tirar algumas coisas pra conseguir estabelecer. E fazer o. A divulgação do teu trabalho. Então. Aqueles colegas que reclamam. O Koduru já não é o mesmo. Acredito que são aqueles colegas de antigamente. Que eles querem que o Koduru volte aquele Koduru de antes. O tempo passa. E a vida muda. Então. Se o Koduru tá desse jeito. Então tem que respeitar que o Koduru agora já é assim. Nós. Por exemplo. Nós da nova geração. Respeitamos. Respeitamos todos os antigos. Todos os antigos. Nós lhe respeitamos. Lhe demos só de vida e valor. Até às vezes fizemos remites da própria música dele. A lhes convidar com que ele venha mesmo também dentro da própria música dele. Então. Eu sou da opinião. Que o Koduru de hoje. Tá bom. Ainda vai melhorar mais ainda. E vai tá bom e fixe. Consegue notar. Que ali deu. Disso disso. Uns quarenta por cento. Que falta. É somente nas. Composição. Nas composições dos mesmos. Hoje em dia. As sonoridades estão um bocadinho mais diferentes. Os BPMs. Estão mais reduzidos. No conselho. O estilo. O Afro House. Que pra nós é Koduru. Então. Tá razoável. Cada um vende seu peixe a sua maneira. Tá mal tanto no. No. Achas tão preguiçosas no que. Achas. Eu sinto que achas. A maior parte dos artistas. Estão muito preguiçosos no que concerna. Levar conteúdos exatos. E próprios. Estão muito no conformismo. Estão todo mundo na animação. Estão todo mundo. De certa forma. A fazer a mesmice. Todo mundo. Todo mundo na mesmice. Eu daria três. Três valores. Atendendo alguns. Que de certa forma. Tem. Nos proporcionado. Bons Kodur. Mas eu daria três. Tá muito mal. As meninas. Estão mais focadas. Na maneira. De certa forma. Trabalhar em corpo. Não sei como é que elas trabalham. com Jardas de Uereva. Tá tudo. Tá tudo a mesma coisa. Todo mundo a falar da outra. É sempre uma falar pro Capi. Sempre outra falar. Samara. É sempre assim. Então. Tá mal. Tá mal. O Koduro atualmente. Epa. Não tá na boa. Não tá no... Como posso dizer uma palavra mais terra terra. O Koduro atualmente não tá bom mesmo. Não tá bom porque nós não temos sucesso a tocar. Não temos Koduro a tocar. E também voltando à pandemia. Ninguém tá a trabalhar. Os artistas estão mais preguiçosos. Porque a música dedica dinheiro. E eu vou gastar dinheiro. Vou buscar dinheiro aonde. Estudar é muito importante. A Tuga Agressiva em Tempos fez uma publicação dizendo que 95% dos koduristas não gostam de estudar. Mas eu depois eu fiz um acompanhamento aqui. E a Tuga Agressiva lhe foi oferecida uma bolsa de estudo. Sei lá por quem. E só depois que tomou a iniciativa devia dizer isso a público. Eu não concordo com a Tuga a dizer que 95% dos koduristas não gostam de estudar. Se então somente todos nós tivéssemos a oportunidade que ela teve. Nós também deveríamos estudar. Ela sabe o tipo de país que vive. Ela sabe as dificuldades que a gente passa. Quem foi que disse que... Porque 95% ela tá a dizer todos. Então pros meus irmãos eu vou dizer. Estudo é muito importante. Se então somente Deus nos dar uma oportunidade para estudarmos. Vamos aumentar o nosso nível acadêmico. Porque quanto mais estudarmos mais vamos ajudar o estilo. É aquilo que eu disse. A valorização do koduro. Eu dou toda a culpa ao Toninho Amado. Ou se bem essas pessoas que começaram com o koduro. Porque se eles valorizavam o koduro antigamente. Então a raiz ia em... Tipo... Se eles respeitavam o Toninho Amado. Metia ao pé que o koduro ia ser um estilo bem respeitado. Até agora muita gente ia respeitar o koduro. Por causa do quê? Porque o koduro é um estilo... Para tu ser respeitado. Para respeitar você tem que ser respeitado. Então há artista que através de mil kwanza atua. Através de dois mil kwanza atua. E a música tem que ser mesmo valorizada mano. Você tá me convidado. Tem que gastar mesmo. Tem que pagar. Não é valorizado como outro estilo. Por quê? Primeira coisa partindo da produção musical. Os próprios artistas. A direção de uma música em si. Hoje em dia existe padrões do koduro ou na música. Que o koduro não tem. Não consegue atingir. Por isso é que dificilmente vai ser valorizado. Nós estamos a falar de produção musical. Produção musical é um termo muito abrangente. Os koduros atuais... O koduro em si não tem um padrão de mistura ou de masterização. Poucos fazem isso. E outros estilos sofrem alterações. Uma música de koduro podemos dizer que apenas um produtor faz. Outros estilos. Outros estilos. A música não passa em um só produtor. Por isso é que eu disse. A música tem várias vertentes. Ou a produção de uma música tem várias vertentes. Temos o produtor. Temos o diretor artístico. Temos os instrumentistas. Temos a parte da mistura e da masterização. Enquanto o koduro não sofrer evolução, vamos continuar a ser desvalorizados. O que é ser estrela no koduro? O que é ser estrela? Para mim, estrela é a figura pública. Estrela é a figura pública. É aquele que tem dinheiro. Porque a fama tem que se acompanhar com o dinheiro. É tipo a teoria e a prática. Quanto mais atingires um patamar, os fãs também vão exigir de ti. Estas a ver? Estrela é o sucesso. Quando a música está a ser bem consumida. Não só em Angola. Estrela no koduro não é ter uma música a rolar. Não é ter uma música a fazer barulho na cidade. Eu posso me considerar como estrela do koduro. Atendendo das coisas que eu já fiz nesse estilo koduro. Eu me sinto uma estrela. A Google é uma coisa que vai ajudar os artistas, pelo menos. Eu era preguiçoso na internet e eu estava a me baixar eu próprio. E muitos cantores que já fizeram muito sucesso não são. Então, ser estrela é você conhecer e estar na boca do povo e a mídia ser convidado. É ter um bom comportamento. As tuas músicas estão a tocar. E ter várias atividades. E ser respeitado pelos teus próprios colegas. Por exemplo, no meu caso, eu não canto para ter fama. Mas sim para ter dinheiro, para sustentar a minha família. E o dia que eu já não vejo nada no koduro, vou arranjar outro emprego. É assim. Essa associação é a associação dos artistas de koduros de Angola. Ela não é aliada a ninguém. Nós, associação, não somos aliados nem a artista famoso. Nem porque esse é o fulano que mais toca. Não. Nós somos associação, somos instituição. Quem deve se aliar a nós é o artista que deve vir buscar vantagem. Por exemplo, nós hoje, a nossa maior vantagem que temos é que hoje os koduristas já estão representados no Conselho Nacional da Juventude. Hoje os koduristas já estão representados na UNAC. Hoje os koduristas já estão no CCPA, Comissão da Carteira Profissional Artística. Hoje os koduristas vão estar envolvidos na Caixa Social. Por quê? Porque existe uma associação que começou a dar passos em direção ao Estado, ao caminho do governo. Começamos a entrar e aos poucos o governo está nos dando abertura. E essas aberturas vão fazer com que nós criamos projetos para os koduristas sentirem-se integrados e, acima de tudo, mais valorizados naquilo que é a arte e cultura feito nesse país. Por isso é que nós queremos dizer aos koduristas que dizem ser os mais famosos, a associação não veio para tirar lugar de ninguém. A associação não é produtora. A associação não é agente. A associação não é agência de espetáculo. A associação é um parceiro do Estado, que veio para ajudar, ser o pontífice entre o governo e o artista, criar o meio termo para os dois saírem a ganhar. Na atualidade nós mudamos muito. Há muita discrepância nisso. É bem... Acho nos anos... As músicas que eu ouvia na outra hora, antes de eu ser produtora, tipo de 99 a 2005, digo, era mais algo... Com alguns BPM de 140, outros até tinham 139 BPMs. Mas agora nós conseguimos fazer um koduru de 100... até com 150 BPMs. E nisso eu vejo algo... Melhorou tanto, digo. Digo isso, melhorou tanto. Atualmente nós conseguimos meter algumas melodias nos BPMs nossos, de algo que a gente segue nas nossas letras, nas nossas músicas, que na outra hora não acontecia. Era só... Pegar um beat direito, e o pessoal cantava a música, metia vozes melódicas num beat, tipo naquela do Simeone. O beat não seguia as melodias que o cantor está fazendo. Mas atualmente já conseguimos mudar esse lado. Uma palavra pode ter vários sentidos. Ou nós podemos usar... Usar... Algo... Dependentemente da classe... Dependentemente da pessoa, né? Tipo... Gênero... Estilo... É... Acho que podemos ter mais aí outros termos de tentar usar. Gênero, estilo... Acho que essa é a mesma coisa. Essa é a mesma coisa. Assim... Não tem muita diferença pela pergunta. Kuduro é um gênero. Kuduro é um gênero. Dentro desse gênero tem vários subestilos. Ou subgêneros. Onde consta os Kuduro melódico. Onde consta os Kuduro underground, como dizem agora. Onde consta outros subgêneros do mesmo gênero. Ou do mesmo estilo. Podemos considerar estilo. Muitas vezes é só forma de falar. Kuduro é um estilo ou um gênero. Mas na realidade Kuduro é um gênero. O Kuduro... Teria que ser o estilo... Mais respeitado do país. Por quê? Porque o Kuduro é o único estilo que eu conheço angolano. Criado pelos angolanos. Se não todos os outros estilos que... Zomba, Semba, Ereba... Tudo isso é oriundo de outras culturas. O Kuduro é muito nosso. Então deve ser muito mais respeitado. A diferença entre gênero e estilo consiste no seguinte. O gênero tem estrutura. O estilo é passageiro. Por isso é que, por natureza... Por natureza, o Kuduro vai tomar o seu percurso normal. Porque o Kuduro é gênero. O Kuduro tem estrutura. Tem a forma física para continuar. O Kuduro é o estilo mais imediato... É o gênero mais imediático da atualidade. Que apareceu que o mundo precisava. Então, hoje, o Kuduro só está a roubar. Por ser um gênero com estrutura. Tem batida única. Tem forma de dançar. Tem uma métrica de cantar. Tem uma forma de se vestir. A composição em si. Então, isso é que lhe torna gênero. Agora, o estilo... Um estilo de moda. Suponhamos, um exemplo concreto. Um estilo de moda. Logo que chega, depois de um tempo passa. É tipo também o estilo de música. Ele é um estilo que depois passa. Por isso é que nós temos que conservar bem. Esse gênero Kuduro. Para que isso não termine. Mas, se nós continuarmos a andar contra as leis do Estado. Na contramão. O Estado está fazendo uma coisa. E nós estamos a fazer outra. Aí, onde o Estado vai meter a mão e vai acabar com esse gênero. Olha, tem uma tremenda diferença. Às vezes, quando as pessoas dizerem que o Kuduro e o Afros é a mesma coisa. Mas, eu fico encabulado. Porque as pessoas sabem muito bem que o Kuduro tem uma determinada velocidade. Que é muito diferente do Afros. Nós estamos a falar em tempos. Ou realidade de batidas por minutos. São os BPMs. Os BPMs do Kuduro estamos na velocidade de 140, 142. Hoje em dia, tem produtores que até fazem Kuduro com 150 BPMs. E Afros, nós temos um padrão. Ou o Afros tem um padrão. O Afros aqui em Angolano tem um padrão que é de 128 BPMs. Tem um padrão de 128 BPMs. Que nunca, nunca, nunca vai chegar na velocidade de Kuduro. Aí, se dizerem que alguns fazedores de Kuduro cantam nos beats de Afros, aí tudo bem. Agora, quer dizer que Kuduro é Afros? Nunca, nunca. E nunca será. Tem duas diferenças. Mas cá em Angola não fizemos Afros. Alguns colegas meus gostam de separar as coisas. Porque tudo que nós fizemos é Kuduro. Muitos se baseiam no BPMs do BPMs do BPMs do BPMs do BPMs. Mais reduzidos. Também nem há paranoias. Se me disseram uma paranoia, aí há. Paranoia, aquilo é Kuduro. Mas o Afro House... Eu acho que o Afro House... É como... É como... Como que eu digo? É... 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 É como alguém que... É pra... Tá falando pra cuidar. Que alguém quer aparecer. Então, são Kuduristas. São artistas imediatistas. Se alguns dos meus colegas saem do Kuduro pra Afro House, é porque eles sabem como é que o mercado tá consumindo. Eles vão consumando o mercado. Porque nós músicos não fizemos música só por querer saber fazer. Tipo... Pra nós fazer música, nós temos que saber o que o povo tá pedindo. Tá vendo? Se nós saímos daqui, não. Aqui só estamos escutando Afro House. Saímos mais daí Afro House. Aí um Kuduro. Aí um Kuduro. Mais aí mais Afro House. Sabemos que o... Quanto mais o povo consome aquilo, é quanto mais você tem que dar aquilo que o povo pede. Porque o povo mete e o povo mesmo te tira. Tá vendo? É por aí. No campo geral, os que estão a estragar o Kuduro somos nós. Esta geração, onde faz parte o Bibilac, DJ Toy Cuba, DJ De Vitor, faz parte o Preto Fino, o Fogão, DJ Naila, você mesmo que tá me fazendo as perguntas, Daniel Segue, você também tá a estragar o Kuduro. Por quê? Porque se nós todos pautar por uma conduta saudável e determinação, dizer, esta música não tá em condições, não vou gravar videoclip. Vai postar um travão no miúdo que cantou de disparate. Se Toy Cuba, em casa, aparecer um artista, que tivera cantado de ofensa, dizer, eu não vou te gravar essa música, porque não vai de acordo com a socialização do país. Eles param. Agora, o que se passa? Os DJs, os produtores estão fobados. A fome. A fome tá fazendo com que nós perdemos o lado social da história, o moral. Estamos a perder. Nós agora estamos a gravar de dois mil, de quatro mil, porque o miúdo quer vir disparatar a mãe do outro. Vai para aquilo da amiga da mãe. Me chupam. Não sei o que. Isso é o que? Eles chupam o que? Fazer o que? Mas também vai uma coisa às famílias. As famílias angolanas estão destruturadas a partir da base. A família angolana devem dar ferramenta aos filhos para poderem aguentar o que a rua entrega. Porque, não obstante, só lhe falar filho, esse é meu filho. Não. Tem que dizer, na rua, você não pode consumir isso. Não pode dançar essa música. E a filha vai ter já um regime próprio e familiar. Que na festa de casa, quando o DJ da rua chegar para pôr aquela música. Meu pai não gosta dessa música. Eu sou presidente da associação dos culturistas. Eu sou produtora. Minha filha não dança culturo. Por quê? O que tá batendo me chuparam. Me chuparam o quê? Tá batendo ketchup. Ela é menina. Vai cantar de ketchup o quê? Vão lhe chupar aonde? Esse é o maior problema. As famílias estão destruturadas. Porque, não obstante, só os produtores. Não obstante, só o Estado. As famílias também têm uma palavra a dizer nisso. Uma música de ofensa. Os ofenderam. Criticamos o miúdo. O miúdo pega, faz mix. Rádio tá a receber. Se o original é ofensa, quando passar na rádio. Nós estamos a interpretar ofensa. E a música que me identificou, até hoje que me identifica, é a música Boludo. É assim. Dá uma belta aí. Tá. Dá uma belta aí. Tá. Tá do chuchuado. Tá. Tá do chuchuado. Tá. Vamos lasticar. Estica. Vamos lasticar. Estica. Vamos lasticar. Estica. Ai mamá. Olha o boludo. Olha o boludo. Olha o boludo. Olha o inguito. Mas o inguito. Foste da escola. Lavaste a loiça. E o pó. Mas e o pó. Limpei. Levas da minha banheira. Ah. Me devolva a minha banheira. Oh. Na banheira tinha tudo. Ah. E a banheira é da zungueira. Oh. Me devolva a minha banheira. Eu preciso da banheira. Porque eu vivo da banheira. Não te deixes levar na tristeza. Luta pela vida com certeza. É batalhando que a gente mude. Nunca se entregues de mão beijada. Mostra que tu tens capacidade. Torna o teu sonho em realidade. Não te deixes cair facilmente. Mostra que és forte e bem diferente. Meus manos escutam bem a mensagem. Nada de borrar a vossa imagem. Na life é preciso ter coragem. Trabalhar para um futuro seguro. Ei jovem. Não tens nada a perder. Pensar muito faz emagrecer. Vai com calma. É só se acreditar. Que bem alegre você vai gritar. Consegui. Papá segunda-feira é prova. Na escola pediram bata nova. Uma bata tá muito caro. Você tem que esperar no salário. Papá nunca me naçou. Aquela prova já me passou. Por favor abata 600. Ainda vais ter troco de 400. Minguito cala essa boca. Já não basta sustentar tua boca. És um filho muito rebelde. Por abuso faz jantar com a moinha. No gás não. Cozinha na lenha. Sou a beua dama suculenta. Vou dar carga nessas buluzentas. Que nem no palco elas me aguentam. Vou acabar com a vossa turma. Vou romper uma por uma. Aquela gatuna do Tunga. Atrevida e matumba. No nosso meio falamos Tunga. Sei o arco de o arco quino. Eu vou tirar estresse nessas garinas. Quando ficai na paraxi. Passageiro. Quando ficai dentro de um taxi. Passageiro. Nem que for num autocarro. É. Um passageiro. É. Passageiro. Um passageiro. 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 Passageiro no voo. Na nossa vida. Passageiro no comboio. É. É. Todo é saber que o mundo dá várias e volta. O mundo dá várias e volta. Há muita coisa que já nem me importa. Muita coisa que já nem me importa. Tais em casa se faz de santa. Virodada diz que não bebe. Na igreja madame reza. Chega no boda. Quer se estragar. Vai. Essa sim vai te devorar. Perigosa vem. Vem. Perigosa vai. Perigosa vem. Xê. Mulher que perde muita fobada. Mulher que perde muita fobada. Vocês sabem que o Kuduru também é cultura angolana. A paixão da nossa Kianda. Não importa se és luandense ou cabindense. Por amor a camisola. Vamos apoiar o Kuduru. E mostrar ao mundo fora. Que nosso produto é mais puro. Kuduru está modernizado. Já não é marginalizado. Porque os seus fazidores fizeram tudo. Para deixar de ser tabu. Se não amas o Kuduru. Tunda tu. Tunda mesmo tu. Poster P. Está conectados para fazer história. Que nem os eventos da Rode Blue. Não somos primordiais. Mas fazemos parte desta meta. Poster P. Elabora rimas dentro da alma. Que nem os versos de um poeta. Li livros na biblioteca. Sem a presença da letra. Meditei antes de pensar. Com regras e etiqueta. Com isso. Elaborei rimas sem caneta. Com isso. Obrigado.